Você atua nela como? Eu estou colocando a depressão profunda. Você faz ela pensar o quê? Você domina a mente dela com quais pensamentos? Ciúmes. Fala alto. Ciúmes, muitos ciúmes. Ciúmes de quem? De nada. Ele não faz nada. Ele quem? Marido. O marido dela? É. O marido dela está aí por acaso? Não, ele não vem. Você atua nele como? Nele você atua como? Motivos. Como? Motivos discretos. Ela percebe tudo. Eu estou enlouquecendo ela. Coloco pensamentos que não existem. Na cabeça dela. Dela. Quais pensamentos? Traição. Olhando para outra. Medo, dúvida, separação. Isso tudo. Como é que você atua nela? Como é que você em casa atua nela? Suponhamos que eu seja o marido dela. Você faz ela falar o quê para ele? Precisa ficar até tarde? Precisa dormir na casa da sua mãe? O que você estava fazendo? Que mensagem é essa? Faço vasculhar o celular, documentos, tudo. Ela nunca fez isso, mas agora está fazendo. Em o nome do Senhor Jesus, sai agora. Qual o seu nome? Márcia. Hã? Márcia. Márcia, o que você percebe no teu ser agora? Estou bem. Hã? Estou bem. Está bem mesmo? Sim, Senhor.